Mas tem isso no SBT, eu sempre falo isso, que é tipo assim, eu entrei na praça porque era o programa que eu queria fazer de um modo. Você tinha essa missão? Meu sonho era fazer a praça é nossa, eu sempre quis fazer, trabalhar com o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto me recebeu tão bem, cara, que eu não vou tomar um golinho. Saúde e sucesso. Saúde, ó, se quiser também tomar um golinho, vai lá, eu não vou fazer propaganda não, porque não pode. Ó, é boazinha, não é ruim não. Boa, gostei pra caralho. Tu nunca tinha tomado a cerveja? Hã? Tu nunca tinha tomado a cerveja? Sabe que não? Eu tomo mais a Pilsen. Ah, não tinha tomado a HIPA, pô. Porque tem a Pilsen, IPA. Tem a Pilsen, que é mais a de começo, né? Aí tem uma que é Whitt Beer, que chama, né? Que ela é de trigo clara com laranja, limão, camomila e coentro. Essa deve ser incrível também. Essa é boa, vamos abrir também já, já. E tem a HIPA, que é a HIPA, que é difícil. Essa é mais amarguinha, né? Essa aqui, normalmente quem gosta... Eu não gosto, por isso que eu tô falando. Eu não gosto. Ah, e até gostou. É, eu gostei que ela é mais... Porque é minha, né? Fala o dia. Podia estar com gosto de merda isso aqui. Fala, ó. É a melhor cerveja do mundo. Bom pra caralho. Então você deve se sentir realizado pra caralho, né? Sim, aí quando eu entrei, o Carlos Alberto me tratou tão bem, eu fui tão bem... Até hoje sou bem tratado no SBT, eles sempre me dão umas... Assim, eu percebo em algumas vantagens, assim... Não vantagens, mas em algumas atitudes que eles têm. Por exemplo, o programa da Maísa foi estrear, me colocaram pra ser o primeiro convidado com ela. Foi eu e a Fernanda Souza. Foda. Fazer a estreia do programa da Maísa, entendeu? Tem essas sacadinhas, assim... Programa especial de final de ano, eu sempre tô... Esses programas novos, 500, sempre me chamam pra poder fazer alguma coisa. Tipo assim, eu tô sempre bem lá, então... Não tenho pretensão nenhuma de sair de lá. Só se o Carlos Alberto chegar e falar pra mim... Porra, vai pra casa, eu não te quero mais. Eu duvido que ele fale com essa voz. Fala, pô, 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 vai do Carlos Alberto. Porra, mais você, hein? Parece um miguel um pouquinho. É, tem uma paizinha assim. Risar do Carlos Alberto, pra quem tá assistindo, pode fazer em casa, risar do Carlos Alberto. É simples, é barato, você pega uma bexiga dessa de festa de criança, enche ela, segura aqui no gagalho e vai soltando o ar aos pouquinhos e faz... E sai risar do Carlos Alberto, é fácil só de fazer. Será que o Carlos Alberto, ele cansou de rir já? Cara, tem coisa, tem vez que eu conto uma piada pra ele assim... E ele tá cagando. E ele ri, pá, caralho, não sei o quê. Quando eu vou ver, ele escreveu isso em 80, assim, sabe? Ele tinha escrevido essa piada? É, a coisa que ele escrevia. Porque às vezes eu pego alguns quadros antigos da praça e coloco na linguagem de hoje em dia, assim. Às vezes ele até pede, fala, ó, grava isso aqui e tal. E aí eu conto essa piada e ele ri, que você fala, pô... Mas tem hora que também pega umas que ele não... Bateu aqui, foi? Desculpa o puff aí, viu, Jean? Tá suave. Foi mal. Desculpa você que tá assistindo isso aqui. Fui eu que bati a mão no fundo do microfone e faz puff. Como é que o Emílio diria isso? Ó, isso aqui, ó, foi o seguinte. Cearazinho veio, começou a beber, ficou o quê? Alteradinho, olha lá. Carinha dele, olha lá. A carinha dele, olha lá, ó. Caralho, tá lendo todos os macaralhos, cara. A carinha dele, olha lá, ó. Igualzinho, igualzinho. A cara dele, olha lá. E aí... A entonação que eu mais gosto do Emílio é a do Alan, hein? Alan, ó, ó, proa, doutor. Ó, impostor. Ó, impostor. Ele dá umas... Mas se liga, tu já contou então uma piada pro Casal Beck e ele não riu? Já. Já, só que aí, tipo assim, conta outra em cima, vai embora. O meu quadro na praça hoje não tem texto, né? Eu chego e faço. Ah. Entendeu? Então, assim, eu separo as piadas que eu vou contar, só que uma coisa que eu adoro fazer, e a galera já sabe que eu gosto, até ele também, às vezes já conta, é saber o que ele fez na semana pra, antes de começar o quadro, ficar zoando ele com isso, entendeu? Entendi. Que é legal, porque você já faz uma retrospectiva e ainda ganha. Eu zoo com ele. Às vezes ele acontece alguma coisa, né? Teve uma maravilhosa que ele foi viajar com a esposa dele e a aliança dela caiu dentro da privada do avião da TAM. Puta! Aí teve que descer o avião, não é que descer o avião, teve que tirar a privada, não sei o que, pra poder pegar a aliança. Porque deve ser uma puta aliança, né? É, a parte aliança. E aí ele contou isso pra mim, eu segurei, na hora que eu entrei no quadro, a primeira coisa que eu falei, Casal Alberto, a mulher deixou a aliança cair dentro da privada do avião, ele falou, foi. Falei, Casal Alberto, quando isso acontece, é que o casamento tá pra ir pra merda, né? Se ele vai à aliança, daqui a pouco é o casamento junto. Aí ele já... Ah! Ah! Pega no contrapédia, né? E essas coisas vai. Caralho. Que merda, tem que enfiar... Alguém tem que tirar uma aliança de dentro do... Imagina o rolê, cara. Ô, vamos ter que pausar o avião aqui, caiu uma aliança. Ah, uma aliança, foda. Não, é a aliança da mulher do Casal Alberto. Ah, tá bom, vale o preço do avião. Vamos só pausar essa porra aqui. Não, imagina um vídeo dele falando, né? Que caiu a aliança e puto, e xingando. Pô, tem um peso e um peso, né? É, é verdade também, né? Imagina, você não pega, por causa do Alberto reclamando. Então, aí alguém se ligou.